E olha, uma mãe de regente Feijó diz que passa por uma situação bastante difícil, né? Ela teve que entrar na justiça para conseguir medicamentos neurológicos de alto custo para o filho. É aquela novela da entrega de medicamentos de alto custo que a gente já mostrou várias vezes aqui na nossa região. Mas há três meses ela não encontra o remédio na Divisão Regional de Saúde de Prudente. Vamos acompanhar esse caso. Essa mulher que prefere não se identificar tem um filho que precisa de medicamentos de uso contínuo. E são de alto custo. Esse, por exemplo, ela pagou mais de 300 reais. O problema é justamente esse. Teve que comprar parcelado porque a Diretoria Regional de Saúde parou de fornecer o medicamento. Já fazem três meses que não fornecem o Aristab, que é justamente o mais caro, né? Que a DRS costuma fornecer mensalmente. E esse outro aqui que também é caro e é fornecido por eles. Não pode ficar sem de jeito nenhum. São três medicamentos diferentes que o filho precisa diariamente para controlar um transtorno neurológico. Não bastaram as receitas, os laudos que comprovam necessidade e a incompatibilidade de renda para a compra. Já está sem conseguir pela rede pública de saúde há três meses. A saída foi procurar a justiça. Todos os meus remédios aqui, esses dois aqui, são ação judicial. Só esse que não, que o ambulatório fornece regularmente. Porque você luta uma vida inteira, né? Acompanha o filho a vida inteira. Chega num período que dificultam tudo. Então, como é que você se vira, né? Casos assim reforçam a lista de pessoas que buscam meios jurídicos para conseguir algum tipo de assistência do Estado, principalmente com relação à saúde. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, entre 2008 e 2017, a demanda de ações desse tipo cresceu 130%. No balanço da Defensoria Pública em Presidente Prudente, de junho de 2017 para o mesmo mês em 2018, 34% dos atendimentos se referiram à solicitação de medicamentos. E essa porcentagem vem crescendo ano a ano. Segundo essa defensora pública, a judicialização deveria ser o último recurso utilizado. Não é o que acontece. Como não se consegue administrativamente, acaba sendo a única via, né? Não deveria ser a última via, mas acaba sendo a única via. Ainda de acordo com a defensora, há até uma portaria que amplia o acesso a medicamentos de alto custo gratuitamente. E a substituição do papel do Estado acaba ferindo um direito básico do cidadão. É o que deveria ser feito de uma forma voluntária, por uma gestão eficiente nesse sentido, de dar acesso à saúde às pessoas, né? É um direito, é uma previsão constitucional, é um direito humano de a pessoa ter acesso aos serviços de saúde de forma suficiente, adequada. Como não tem, então o Poder Judiciário acaba sendo a via, né? De socorro. É uma pena, né, gente? Como, quem sabe, um dia a gente consiga viver ainda numa cidade, num estado, num país ainda melhores. E o que a gente consiga ter tranquilidade de saber que vai no posto de saúde, vai ter atendimento de qualidade. Que vai na farmácia e vai ter acesso ao medicamento. Pagamos impostos pra isso. O detalhe é que é uma mistura de má gestão, é uma mistura de falta de recursos, é uma mistura também que coloca em xeque a forma como os nossos governantes entendem a relação que se tem com o cidadão. Então é aquela velha máxima, essa senhora que deu depoimento pra gente, por vergonha, por medo, não quis mostrar o rosto. Mas esse depoimento diz muito sobre o atual cenário do sistema único de saúde do nosso país. São pessoas que precisam. Ninguém tá lá questionando, pedindo medicamento, porque quer por livre e espontânea vontade. Pelo contrário, não tem dinheiro pra comprar. E quando não tem dinheiro pra comprar, tem que recorrer ao Estado. Obviamente, quem tem e tem condições financeiras não vai atrás de atendimento público, então não vai atrás de judicialização de casos como esse. Então quem tá lá é porque realmente precisa. E isso que os governantes têm que pensar muito bem e, claro, tem um pouco mais de eficiência na hora da entrega dos medicamentos. O Departamento Regional de Saúde de Prudente afirmou que o medicamento tá em fase de compra. E o fornecedor, pessoal, será cobrado aí nos próximos dias pra que entregue o item o quanto antes o que deve ocorrer nos próximos dias. O DRS disse também que a família será comunicada sobre a disponibilidade assim que ele chegar.